O Campinense iniciou bem a partida, dominando as ações, ganhando inclusive todas as bolas aéreas na área do Nacional de Patos. O que eu percebi do Nacional foi dois lances de bola para lado e laterais e duas ou três cobranças de falta do zagueiro Camisa 4. O que faltou para você nessa estreia do Campinense, que ao meu ver foi bem superior em alguns momentos? Perfeita a sua leitura. A gente estava falando sobre isso aqui agora. Um jogo, na teoria, controlado. Poucas defesas do nosso goleiro. As defesas que aconteceram foram jogadas de falta de longa distância, que o batedor do Nacional cobra muito bem. E as faltas laterais. Uma que a infelicidade do nosso jogador e a outra que a equipe do Campinense, a nossa equipe, não atacou a bola. E o jogador do Nacional se antecipou e fez o gol. Mas considero que a gente fez uma partida boa. Obviamente que nesse momento só isso não basta. Infelizmente, fazer uma partida boa e sair daqui sem nenhum ponto nos complica ainda mais na competição. Mas vimos uma evolução. Todo mundo viu uma evolução. Primeira semana de trabalho. E a gente vai trabalhar ainda mais. Eu tenho certeza que essa equipe vai evoluir. O recado que eu deixo para o nosso torcedor é que, por mais que seja complicado ter um pouco de paciência, ainda faltam 12 pontos na competição. Essa equipe, primeiramente, a diretoria vai dar uma resposta para o torcedor da Raposa. A partir da manhã eles já vão ver isso. Eu dou a minha palavra que eu vou também dar uma resposta, que a gente vai evoluir ainda mais. Vai jogar um futebol mais competitivo, que a gente possa pontuar para classificar. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E esse grupo também vai dar uma resposta e a gente vai classificar. Pode ter certeza. Odigo, uma deficiência que eu sentia no Campinense era a saída de bola. A bola passava muito pelos pés dos zagueiros. Eu senti hoje uma evolução nisso aí, principalmente com o posicionamento do Bruno Tomás ali, jogando mais como primeiro volante. Mas eu ainda senti uma deficiência no último terço do campo, no último passe, principalmente na conclusão das jogadas. Não sei se você viu assim também. Vi assim também, mas isso aí leva mais tempo para a gente trabalhar e para a gente ter uma evolução. A primeira fase de construção é difícil, mas ela é menos trabalhosa do que a gente chegar no último terço do campo ali com qualidade. da gente criar, porque as equipes hoje se defendem muito bem. O campo também é um campo que a bola fica um pouco viva. A equipe nacional tem jogadores fortes. Então, assim, isso aí leva mais tempo. Destruir é mais fácil do que construir, do que finalizar, do que chegar na condição de fazer o gol. Então, a gente vai continuar trabalhando. Já tivemos uma primeira evolução nessa primeira fase de construção. Vamos trabalhar ainda mais, criar mais situações ofensivas para que a gente consiga finalizar. Mas hoje, quem estava aqui, quem assistiu o jogo, viu muitas finalizações do Campinense. Tivemos várias chances de fazer o gol. Só que, infelizmente, não conseguimos. E aí, trabalhar, buscar até qualificar um pouco mais o grupo também, para que a gente tenha jogadores com condição de fazer isso, de quando a bola chegar, fazer o gol. Porque, como eu disse, construir não é fácil. Então, quando você constrói e cria uma ou duas situações, uma tem que entrar. E, quando não entra, complica. Eu queria que você falasse um pouco também sobre um detalhe que eu vejo como extrema importância no futebol. Se fala, às vezes, em evolução física, em evolução técnica, em evolução tática. Mas eu queria que você falasse também do fator emocional. O Campinense está cada vez mais sob pressão. Já tem um jogo difícil na segunda-feira. Trabalhei esse lado psicológico, esse lado emocional também. É, mas uma vitória muda tudo, sabe? Eu falei para eles hoje aqui. A gente precisava vencer esse jogo, não vencemos. Mas temos mais uma chance. Todo mundo sabe o quanto o Campinense é forte dentro de casa. É um apelo que eu faço ao nosso torcedor. Continue acreditando, nos apoie. Que eu tenho certeza que dentro de casa a gente vai ainda mais forte e vai sair vitorioso. É lógico que esse lado emocional, da pressão no jogador, é um fator complicador. Vamos dizer assim. Mas uma vitória, a gente já quase entra no G4. Então, todo esse aspecto emocional muda. E aí a gente vai mais confiante para a partida contra o Santa Cruz. E se consegue mais uma vitória, já mudou tudo. Então, não é fácil isso que eu estou falando. Obviamente, isso aqui é falar. É muito fácil. Mas a gente tem duas partidas em casa. E a gente sabe como a nossa equipe é forte dentro de casa. Então, é trabalhar, procurar continuar evoluindo. E tentar jogar de maneira mais competitiva ainda. Para que a gente faça uma boa partida lá contra o Souza e saia vitorioso.